Aaaaaaah! Boooa-aah! Eu não sei porleigh. Não pode fazer isso! Gente, infelizmente... Aaaaaaah! Não, espera! Eu desisti do meu que... Mentira! Não, mentira! Sai fora! Gente... Deu ruim... Aaaaaaah! Não tá dando, Thalícia? Rafa, tu pode? Dá uma licencinha aí, vai aí. Dá uma licencinha aí. Faz aí pra nós! É um milhão, é um milhão, é um milhão, é um milhão Gente, vocês podem ver aqui, tá meninas, que tem um milhão de inscritos, tá amor? Um beijo grande Tá, temos algumas coisas pra explicar pra vocês A primeira delas é Ai, Gabriela e Talita, como vocês duas são falcianes Como vocês duas são falcianes Vocês iam entrar com 500 pessoas faltando para um milhão Aí entraram com essa palhaçada, não estamos entendendo Vamos explicar É que assim, gente, deu uma merda gigantesca aqui nos negócios do computador Que não entrou a live de jeito nenhum Aí a gente ficava, não, vai dar tempo, vai dar tempo Quando a gente viu, pá, vocês iam muito rápidos, um milhão A gente chorou um pouco, comemorou, a gente chorou até um pouco de tristeza Porque não entrava nunca E aí a gente falou, não, mas mesmo assim, vamos entrar Estou sem falta um pouco Perdemos aqui, ó Pra falar com vocês e agradecer Porque a gente tá em primeiro lugar no Centro! Que coisa maravilhosa Sim, estamos em primeiro lugar em vários lugares Na verdade, só no Centro Tópico Sim Mas eu queria dizer vários lugares pra dar aquela hora E no coração de vocês, hein Ah, olha o Wando aqui com a gente hoje, participando dessa live Que show de bola! Bom, primeiramente a gente queria agradecer a Di Estúdio que tá aqui com a gente hoje Maravilhosos, levantando essa live Não, 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 tem uma coisa que você... Não, peraí, peraí que você vai fazer nosso bordão, pô! Quero falar só uma coisa aqui, ó Vai ter surpresa que eu vou contar daqui a pouco e ninguém sabe Ah, podemos iniciar o vídeo? Mas é que eu já quero contar pra segurar a galera aí até o final, hein? Eu tô com medo da surpresa, hein? É uma surpresinha aí que eu vou contar, hein? Eu tô com medo dessa surpresa, viu? Foi só a nossa introdução, tem o bordão... Tem o bordãozinho? Tem o bordãozinhozinho! Ah, tem o bordãozinho! Agora tem um milhão que nós a bordão! Agora um milhão de bacanas vão falar com a gente, né? E aí, gente, isso pagando, né? Um, dois, três... E aí, gente, tudo bacana? Gente, calma, vai ter dois milhões, três milhões... Então a gente tá quase, né, dois milhões? Tá chegando, hein? Tem uns milhões pra comemorar, não é mesmo? Tá chegando, hein? Tá, agora vamos o que interessa, a Rafael Dias... A surpresa. Já passamos de um milhão! Ah, não vai ser assim! Não vai ser assim! Não vai ser assim! Não vou falar de surpresa assim! Não? Não! Cara, então vamos ver se a gente tá ainda vendo o lugar de Tênis Hopps ainda, tá bom? Vamos, vamos! Vá lá, vamos ver! Falar pra baixo aí! Aêêêêêê! Uhul! Vamos ver o que o pessoal tá falando da gente! Ah, e a Joana Castanheira, nossa amiga maravilhosa que é o The Voice! Compartilhando nossas hashtags! O Sammano também ficou ali com a gente! É, verdade! Tá ainda ali! O Carlos! Também tweetou bastante pra ajudar a gente! Um beijo pro Carlos! Que é touch, tá? A Pink, pô! Pô, seu site favorito! Coisa maravilhosa! Utilizar nossa hashtag! Um milhão depois das onze! Coisa mais maravilhosa. Agora é touch, tá, gente? Só pra quem não sabe ainda. Muito show. Cadê o sol de YouTube ajudando a gente? Só volta aqui que eu achei uma... Boa! Sim, 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 sim. Pode passar. É isso mesmo que a gente gosta. Olha! Já tem saudinha de maracanhas que vai acontecer? Gente, isso aí é um negócio que a gente precisa conversar, né? Não vamos conversar nada. Vai ser. Ô, o Luba! Aê, Luba! Seu lindo! Obrigado, Luba! Estourado, né, gente? Que ela estourada, hein? Ah, já que agora você corre de milhão pra milhão, né? Agora a gente não tá ligando. De estúdio compartilhando essas coisas. Ainda bem, né? Isaac do Vine! Ah, que mentira! Seu lindo! Obrigado, meu amor. Por estar depois das onze. Muito bem. Tudo bom. Ih, tudo bom. Não precisava disso. Kéfera! Não tá aqui, né? Não teve, não teve. Rafa Dias! Olha, esse canal tá bombado, gente! Ai, meu Deus do céu. Cara, depois que a Rafa Dias suitou, foi... Meu Deus do céu, ali, tá bem neguinho falando da gente! Cara, eu não tô acreditando. Cara, essa menina tá sempre ligada. Eu posso dizer que eu tava um pouco corrida, mas deu tempo. Tu conseguiu fazer vários tweets, na mão. Não tem nada pra fazer, né, meu filho? Como? Terceiro nos mundiais. Terceiro nos mundiais! Terceiro nos mundiais! Nos mundiais! Nos mundiais, tá certo? Uhum! Gente, vocês não estão comemorando, tá ficando um pouco chato. O que a gente gosta é de espontaneidade. Tudo bem? O que mais? O que mais? Ih, voltou. Voltou, infelizmente. Mas sim! Muita gente falando da gente, a gente só tem a agradecer, porque agora a gente está realmente em terceiro lugar nos feijos mundiais! Sim, cara! Que coisa mais linda! Temos um milhão, cara! Ah! Cara, que coisa mais maravilhosa! Venha! Um milhão! Onde? E aonde? Tu não tem coração nem quando o canal chega num milhão. Tu passou o corretivo pra cá. A gente foi comprar um pó lá na farmácia pra... Mentira! Não fala isso! O quê? Um milhão! Ai, peraí que eu tenho que pegar o meu telefone aqui, que a Boca Rosa estava falando comigo, e agora eu tenho que pedir pra ela dar aquela tuitada, entendeu? Brogueirinha, né? Ai, um beijo pra Car... Eu gosto dela. Ai, que... Cara, eu queria até fazer um agradecimento aqui pra vários. A primeira pessoa que ajudou a gente neste canal, vocês não vão acreditar, foi o Whindersson Nunes, que botou o nosso primeiro vídeo do canal no final de um vídeo dele. Ele tinha 80 mil inscritos na época. E ajudou muito a gente, a gente ganhou, sei lá, 4 mil inscritos por aí. Sim, ele foi maravilhoso. Foi a primeira pessoa que ajudou a gente realmente. Ah, tu quer participar agora? Entendi. Claro, claro, claro. E lógico... Opa, querido, tá? Ele tá estagando a sua declaração? Que lindo. Tiveram, lógico, outras pessoas muito importantes também, como, por exemplo, o Bom Dia Léo, que a gente tinha acabado de começar o nosso canal, ele colocou nos favoritos dele e tal, e até hoje a gente tá lá. É verdade. É um cara que é amigo nosso até hoje, então um beijo grande pro Bom Dia Léo. Maravilhoso. Galo Frito. Galo Frito. Ajudou muito a gente. Nossa, Mederi. Ajudou muito. Mederi, Cadore, a Pathy. Um beijo pra vocês. A gente só tem a agradecer, de verdade. Também outras collabs que a gente fez com o nosso maravilhoso do Nuba. Cheiroso, que é um menino que tem cheiro realmente bom. Um beijo no Nuba. Que mostrou o namorado aí, né? Há pouco tempo, né? Ah, seu sapeca. Eu já conhecia antes. Você tava lá no Trend também. Ah, seu louco. E também se eu mostrar o meu, vou parar no Trend Talks. Pelo amor de Deus, faz isso agora. Chega dois milhões. Então vem pra cá. É, não tá aqui hoje. Que pena. Também Isaac Duveig fez um vídeo com a gente. Coisa mais fofa do mundo. A gente queria realmente adotar e levar pra nossa casa, que é a criatura fofa. Então um beijo pra todo mundo que ajudou, que ajuda. Camila Cabral, do Vício Feminino. Nossa. Maju Trindade. Vitor Meniel. Vitor. Um beijo pra você. Um beijo pra você. Quem mais? Pô, site da Pink, né? Seu site favorito. A própria Ju. Faz até um vídeo ali falando a gente. O próprio Carlos, a própria Jo e a Lu também, que são aqui da DIA, que também ajudaram a gente um monte. Luan. 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 Um beijo. É outro que é cheiroso também, seu gato. E tem um bíceps, hein? Rá. E o programa de um cara só, né? Não posta há dois anos. Não posta há dois anos. Só postou em 2015, eu acho. Fez uma entrevista bombástica com a gente. Fez uma entrevista bombástica, falando de peça. Eu participei um pouco daquela entrevista, hein? É, foi bem divertido. Falei umas coisinhas, hein? Foram várias revelações, não é? Que coisa louca. Então o Rafael, ele vai demorar muito mesmo pra contar a surpresa que a gente... Fala aí, Rafa. É... não tem mais nada pra acontecer nessa live. Vamos deixar a surpresinha por causa? Então posso agradecer os bacanas? Gente, muito obrigada a todo mundo que tweetou. A gente quer muito agradecer de coração. Isso tudo tá acontecendo por causa de vocês. Porque vocês estão ali acompanhando no Snap, estão ali acompanhando no Instagram. Tudo que a gente faz, vocês estão lá apoiando. Então, isso não seria possível se vocês não tivessem aí toda segunda, quarta e sexta. E até nos outros dias, né? Que vocês reveem, né? Os vídeos, né? Agradecer todos os FCs que eles se mobilizam de um grau absurdo pra levantar tag e tudo mais. Então, um beijo especial pra cada um de vocês. As montagens de vocês são incríveis! A gente adora as montagens de vocês, os memes e tudo mais. Então, o nosso agradecimento de verdade. Muito obrigada, Lara! A gente lê comentário no vídeo, a gente lê comentário nas nossas redes. Então, muito obrigada! Vocês são demais! A gente se ama, meu amor! Agora eu vou fazer isso aqui por vocês, hein? Agora uma surpresa. Pô, calma aí. Bacanas! Ah, Rafael! Obrigado, obrigado, bacanas! Pô, importantíssimo! Não, tem que agradecer as bacanas, né? Agradecer as bacanas, né, cara? Agradece aí! O meu corretinho, né? Ah, parou, parou! Agradecer! Vai falar o quê? Vai falar o quê? Agradece os bacanas, então? Não, é sério, cara. Pô, eles compram todas as loucuras. É verdade. A gente pira, faz as blogueiras, eles vão lá e... Uhul! Adoram! Quero mais um vídeo, agora eu quero um vídeo quinta! Quero um vídeo terça, galera! Vamos fazer aquela maratona depois das 11. Aquele vídeo lá de 2014, vocês não viram. Não! Não faz isso! Gabrielinha loira! Oi! Com franjão loiro! Com franjão loiro! Quem não lembra? Isso é uma coisa... Ah, tá falando a bonita antes! Que tinha aquele probleminha aqui! Vamos relembrar! É pra relembrar! Se for pra relembrar, a gente bota aquele vídeo! Tô com um pouco de medo que tem uma TV atrás, pode ser que tenha uma... É, vai ser que a gente volte umas coisas aqui, né? Vamos ficar bem quietos? Obrigada! Agora a surprise, né? Uai, Rafael, tu quer ficar aqui acompanhando? Ui, Rafael, pelo amor de Deus! Gente, pra quem chegou agora na live, só uma coisinha. Eu tenho uma surpresa, vou falar pra elas que elas ainda não sabem. Elas vão fazer uma coisa no dia 13. Só que elas não sabem o que é. Era no dia 12? Mudou? Mudou? Por que mudou? É que eu pedi o final de semana, né? Eu bloqueei a agenda delas no final de semana. Viu o que tu falou aí? Eu falei pra ti, um dia ele tava abacalhando. É paraquedas isso aí. Não, não é paraquedas. Paraquedas? Vai ter um outro vídeo aí falando de paraquedas. Fala, fala! Tá, olha só! Uma proposta. Vamos dar mais uma olhada aqui nessa hashtag e tal. Vamos dar, vamos dar! E depois tu contas surpresas! Cara, eu posso te dizer uma coisa? Se tu contar tua surpresa, a gente tem outra surpresa pra contar. Daí tá fazendo sua surpresinha, tá fazendo um joguinho, joguinho. Então, for what? Isso é sério, tá? A gente tem outra surpresa pra contar. Daí tem joguinho agora. Tem joguinho. Tem joguinho. Ah, e outra coisa. Todo mundo aqui sabe, tá? É verdade. É sério. Opa, meu cheiro! Tá gostando aqui! Ó, teve dois momentos hoje que eu vi ele de fofoquinha. Tava lá na produção, daí eu vi uma fofoquinha no ouvido do Victor e eu... Hã? Só pode falar no time agora. Tava ali de fofoquinha. Aí teve uma hora que eu cheguei no estúdio e tava ali de fofoquinha. O negócio vai adorar? Tá, vai, vai. Conta o teu, vai. Ai, Rafa, conta. Pelo amor de Deus. Ai, conta. Cara, não sei. Ah, essa coisa é essa. Não, obrigada, então. Ah, legal. Cara, não sei se eu devo contar isso agora, assim, tipo, do nada, sabe? Será que eu conto? Ah, legal, do nada. Vamos fazer outra live? Será que eu conto? Será que eu conto? Será que eu não conto? Conta agora, Rafa. Eu tô ficando irritada. Você sabe como eu fico quando eu fico irritada? Eu preciso de uma confirmação antes. Pera aí que o meu telefone tá tocando aqui, tá? Deixa eu atender aqui. Alô? É... Celso? Celso Portioli aqui, pera aí. Ai, mentira. Alô, Celso? Pera aí, Celso? Sério? O quê? Domingo Legal, dia 13. Alô, Celso? Alô, Celso? Com Depois das 11. Pera, gente. Não sei se a gente pode confirmar. Será que tem agenda? Será que tem agenda? Alô, Celso? Será que tem agenda? Será que vai ter uma agenda? Dia 13. Alô, Celso? Alô, Celso? Ao vivo. No SBT, no Domingo Legal. Ele já cagou pra mim. Ao vivo. Será que a gente confirma? Alô, Celso? Celso, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu te amo. Celso, eu vou fazer o seguinte. Eu posso te ligar nesse número pra confirmar? Vou ver a agenda das duas. Daí eu te ligo. Pode ser? Então, tá. Um beijo, Celso. Eles... Pera aí. Eles mandaram e-mail. É... É isso aí, galera. Ah, legal! Uuuu! Que ligo vocês não sabiam. Uuuu! Alô, Celso! Uuuu! Uuuu! Nessa plateia aqui hoje. Agora tu vai poder brincar com ele com a bolacha. O que que eu vou falar? Alô, Celso! Alô, Celso! Ó, vamos falar ao vivo Alô, Celso. Alô, Celso! Cara, eu vou poder falar Alô, Celso! 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 Eu vou levar bolacha, hein, Celso! Seu louco! Vai ser massa, hein? Ele é maluco, né? Ele liga assim. Nossa! Gostei dessa surpresa! Gostou? Ah, você não... E vocês achando que era paraquedas? É, a gente tá se sentindo um pouco mal agora. É. Vocês acharam que eu era... Não, porque hoje de manhã elas... Contem a surpresa. Eu não, não vou contar. Daí a Gabriela chegou e falou... Pô, Rafael, vindo de ti. Rafael, ela mandou um. Rafael, vindo de ti, eu não espero nada muito bom. Eu tô bolada também. Por quê? Oi! É que assim, tu fez uma surpresa muito legal! Tudo bom, contigo primeiramente. E a gente te ama, né? A gente te ama muito, cara. E assim, né? Nosso canal chegou um milhão, né? Chegou. E aí a gente tem várias promessas, né? De um milhão pra cumprir... Entendi. Ah, então beleza! Então... Então é isso. Cara, infelizmente, o que a gente... Eu tô até quando eu volto gaguejando pouco, mas o que a gente podia realmente cumprir hoje... Era uma coisa mais fácil... Não! 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 Snoop Challenge ao vivo com a madia! Ele achou que tava só leve, né? Ele assim, ó... Gente, vamos fazer uma live segunda-feira, fazer um challenge! Ah, eu não acredito! Não, ele achou que tava bem leve! A gente tá se sentindo mal, a gente tá se sentindo mal, mas ao mesmo tempo não tá tanto! Eu não acredito, cara! Ó, subiu o cheiro já! Cebola! Cebola! Já me enjoou um pouco, subiu um pouco o cheiro! Cara, tu tava achando que tava só leve! Tu acha que o ovo é o mais pesado? O ovo! Porque se tu achar que é o ovo mais pesado aí, é contigo, né? Ó, nós vamos pagar a primeira promessa de um milhão aqui ao vivo pra vocês, hein? Não vai ter roubalheira não, hein? Cara, eu imaginei que era a surpresa, sabe? Que era uma coisa legal, né? Porra! Como não é legal isso? Eu imaginei, né, cara? Como não é legal isso? Proporcionar entretenimento não é legal agora? Não, e eu ainda ingênuo! Sabe o que eu falei? Antes de começar... Não, tô falando com eles, né? Porque vocês sabem, né? Antes de começar a live, sabe o que eu falei? Eu venho assim, ó... Pô, agora pensa aí em conteúdo, cara! Porque já passou um milhão! Vai ter que interagir um pouquinho quando entrar ao vivo! Vamos pensar qual conteúdo vai ser! Tu quer mais conteúdo disso aqui? Ela se pensa aqui na bolsa! Foi o tio César! O pai da Thalita que trouxe isso aqui! E tu tava achando que tava só tranquilo, né? E é um rio bem idiota ainda achando... Ele tá trazendo figurino nessa hora? Essa é a mala da Thalita! Sabe o que foi o pior? A gente vai comprar os ingredientes pro teu esmultear onde com teu carro! Tudo bom? A gente falou! Nós vamos lá comprar bolo aí! E ele acreditou! Cara, e eu ainda queria ir no supermercado com elas! Ingento! E a gente inventando vários tipos não, Rafa! Que isso? Deixa os compromissos! Não, a gente sabe sozinha! Pelo amor de Deus, Rafa! Tu é um cara compromissado! Pô, vamos começar então! Estão trazendo pra gente a qualquer momento... Tem um pouco de água, mas... Não tem problema! Deixa isso aqui, aquela aguinha que sobra da louça que tem um cheiro agradável! Não acredito! A galera quer ver você sofrer! Cara, e eu também! A galera quer férias! E eu também, bem ingênuo! Falei assim, ó... Ah, mas segunda, o cenário não vai ser as bolinhas da live! Vai ter que ser aqui! Que isso! Sem problema! Imagina! Não tem problema nenhum! Gente! Ai, como eu adoro cheio! Leitinho desnatado! Ah, leitinho desnatado e quente! Belícia! Vai, bota um pouquinho aqui! Agora a gente vai se vingar, tá, galera? Ó... Primeiro ingrediente de leite! Rafael, eu comi até ração de cachorro, meu amor! Você tá indo vendo, meu amor? Sabe assim, a gente tava no supermercado, e aí eu tava pegando os ingredientes da minha escolha, que eu escolhi alguns assim, que era mais meu... Meu coisa que eu quero, que o Rafa experimente, eu escolhi alguns especiais! Aí ele tá aí, amiga, por favor, vamos levar um chocolate, vamos levar um... Pô! Aí eu fiquei lembrando, né? Miga, ele fez você tomar leite podre! Ele me fez comer goiabada com maionese! Você entendeu que é uma vingança que ela tem fundamento? Qual é o segundo ingrediente? Achocolatado! Achocolatadinho! Tá bem pouquinho, né? Só pra dar uma... Pra dar uma alegria, né? Bora, bora, bora! Olha o que temos aqui! Que fruta... Que fruta exótica! Que fruta exótica! Dá um pouquinho! Ó! Acho que não é fruta, é cebola mesmo! Vamos... Gente, é bom tirar assim uns pedacinhos, que é pra poder... Pô, Gabriela! Eu não tenho culpa! Eu não tenho culpa! Tu queria pegar leve com ele, né? Cara, eu queria pegar leve contigo, meu amor! Ela queria pegar leve contigo, eu tenho um pouco mais da vingança, né? Ela pegou até salsicha enlatada! É que eu peguei ingrediente, é isso que você gosta! Salsicha ola! Ô, Rafinha, tu lembra que tu me fez comer dois ovos crus? Tu lembra que tu botou a casca no liquidificador? Não, não, não! Ô, vou pedir uma coisa! Ô, você lembra? Ô, sacanagem! Não, eu vou pedir uma coisa! Ele botou casca no mesmo... Ô, eu vou tomar, eu vou tomar! Eu vou tomar! Mas com casca eu posso engasgar, cara! É sério! Ah, você pensou nisso! É sério! E aí, a pessoa morre aqui! Ele me deu com casca! Então vai tomar com casca! Dona isso! Não! Vou deixar só o pedaço da casca! Não, não! Não, não! Tadinho! Tudo bom! Tu lembra que tu comeu alpiste? Cara, lembro! Não foi legal! Então? É Natal! Cara, isso aqui... Ó! Tá cheiroso! Isso aqui pede mais do que a cebola! Vamos botar duas, né? Nossa! Ó! Que nojo! Cara, que nojo! Que nojo! Olha esse líquido, cara! Ai, o líquido! Gente, são... Chamos amigos que elas... Sem lembrar! Tem um liquidozinho! Ó, parou! Não! 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 Ai, amiga, que nojinha! Não! Amigacinha, lembrando sempre que tu é minha parceira no canal e a gente tá se vivendo dele! Então dane-se, meu filho! Só lembrando... Rafael, tu tá muito assim... Ai, eu não fiz nada! Ai, eu sou um queridinho! Cara, vamos botar um cookie pra dar uma alegria? Bota um cookie! Sempre bom botar um cookie pra dar um crocância! Gente, isso aqui tá com uma cara de tabu! Ô, eu posso só pedir uma coisa? Um cookie do outro sabor! Só pra dar um outro sabor do cookie! Tá bom, tá bom! Não se mete! Show de bola! Isso aqui tá funcionando já? Ô, tem pastel também! Será que a gente mexe um pastel? Não quer pastel? Tá ligado já! Show de bola! Gente, vai dar um barulhinho de show, mas você se releva, tá? Mas a gente... Pensa aquela trilha da Ana Maria Braga! Com miguelá não vai não! Vai, vai! Ai, gente! Tá dando tempo pra... Cara, eu nem giro! Não giro! Calma que tá indo sim! Com miguelá não vai não! Vai, vai! Com miguelá não vai não! Ô, mãe! Vai dar um cheiro aí! Vai dar um cheiro aí! Porque esse tal do mochi vai colocar! Eu não quero que mata muito! Eu quero os pedacinhos da salsicha, sabe? Chumê, chumê! Ô, mãe! Vai dar um cheiro aí! Esse tal do mochi vai colocar! Ó, que beleza! Agora foi! Ó! Quando é pra gente tem que explorar pelo balde! Aí quando é o chefe já trazem, né? Não sei o que faz! Porque quando é cargente não é assim! Que engraçado! Gente, realmente não tô conseguindo abrir, mas tirando isso tá tudo bem sob controle, viu? Pronto! Que cheiro horrível, hein? Cara, eu não acredito nisso! Cara, tá tenso! Cara, que cheiro de ração! Não, tá tenso! Caralho! Cara, eu não acredito nisso, brother! Bah, tá bem tenso! Se você puder botar rápido, por favor! Nossa, cara, eu vou vomitar, eu acho! Tá bem nojento ouvir! Cara, é um... É um gole só, brother! Nossa, eu vou vomitar, real! Eu não vou cheirar! Nossa, eu vou vomitar, real! Eu não vou cheirar! Cara, quer uma salsicha, eu vou decorar ou não? Eu não vou cheirar! Eu não vou cheirar! Nossa, parece que eu bati ração isso aí, gente! Pelo amor de Deus! Não, parece que eu batei uma pessoa aí! Nossa, parece que eu fico de um mangue nisso aí! Vai, vingancinha! É, dois dedinho! Toma dois dedinho! Ai, gente! Pelo amor de Deus! Eu amei o copo, né? Tu falava isso, né? Agora volta, né, Rafael? Eu tenho que segurar o copo pra cima! Maria tá falando! Pra aparecer, né? Pra poder aparecer! Ai, eu quero tanto que tu vomite! Que isso aí vai lavar minha alma! Isso aí vai lavar minha alma, se tu vomitar! Cara, eu não acredito! Ninguém me avisou o Beesbo, cara! Beesbo! Beesbo! Mas eu ainda nem senti o senhor disso! É, sem palhaçadinha, tá? Toma isso aí! Ô, segura o balde, segura o balde! Ah, cara, eu não acredito! Que humilhação, brother! Que humilhação, né? Cara, é uma delícia! Eu vou fazer isso toda semana! Vamos! Ah! Deu uma rodada antes de tomar! É, eu tô entendendo! Beleza! Não, não, não! Eu vou cheirar! Eu não vou cheirar que eu não vou conseguir! Olha aqui pra mim! Ô, eu vou nessa! Agora tu vai expor! Todo mundo cheirando o cheiro do teu suquinho! E só tu que não tá... Ah! É bom de vocês, galera! Ô, é sério! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu tomar aqui! Vou tomar, vou tomar! Isso, vai tomar, vai tomar! Ô, tem uma textura terrível! Terrível! É! Tipo eu comendo ovo com... Tu faz... Ô, tem uma textura de vômito! Eu vou fechar o olho e lá vai, cara! Sério! Sério! Vou fechar o olho e lá vai! Só toma isso lá, que o cheiro tem peixinho! Tá bem tenso, é! Tá bem tenso! Ai, meu Deus! Eu tô louca pra... Ai! É um gole só, velho! Que no... Ai, que nojo! Tu faz bem isso lá! Calma! Não vomitei! Não vomitei! Mas agora que eu tô sentindo as coisas que passaram na minha garganta! Ai, que nojo! É, sem refrigerante! Ô, me dá uma água, por favor! Ô, não era pra tu tomar de verdade! Nossa, joga isso aqui no fogo, por favor, gente! Cara... Sabe o que é um segredo? Vai dar um perigo nisso aí! Cara, que nojo! Porra! Porque a cebola... Ih, perdemos, ó! Perdemos! Tá, mas então, Celso dia 13, né? Cara, que horas, né? Tu não falou essa parte pra gente? Tu não falou? Quando é que a gente vai pra São Paulo? Ô, eu tô sentindo a cebola no nariz, cara! É, fica tanto tempo que tu nem sabe! Tá, mas dane-se! Vamos falar de dia 13! Ô, mas assim, ó! Tu tá... Eu vou te contar o processo! Que tu nunca passou por um Smooth Challenge como a gente, né? Primeiro passo que tu sentiu o gosto! Eu não percebi nada disso, né? Ai, que nojo! Primeiro passo que tu sentiu o gosto! Essa live já se leve, né? Aí, depois, quando o leite que tu ingeriu for pro intestino, meu amigo... Aí, tu só aguarda! Nós perdemos o intestino grosso! É, não temos o doadeno! Cara, ô, ô! No terceiro vídeo! Tá voltando assim, ó! Um bafinho de salsicha, um bafinho de cebola... Ô, tá muito bom! Sabe o que é isso aí? É um doguinho de manhã sem o pão! Exato! Entendeu? Que tu come, né? Cara, esse aqui foi um café da manhã americano! Segredo pra você que ia fazer um Smooth Challenge, cebola! Tá nojento isso aqui! Ficadinha nojento! Ele deu uma dica! Acabou de bater no lixo que a dor e já entrou! Daí sabe que ela... Ah, aquela aguinha, né? Porra, é nojento! Mais a aguinha da salsicha que eu botei pra incrementar! Ai, que nojo, gente! Ai, que bom que tu passou esse momento com a gente! É! A gente tava bem ansiosa mesmo! Isso aí, gente! A gente adorou esse momento! Então, Celso, dia 13, né? Cada um gostou de ter suas surpresas! Domingo legal, dia 13, depois das 11! Show! Ao vivo! Ao vivo! Tá? Isso a gente não sabia real, hein? É, elas não sabiam! E foi legal tu ter deixado perguntar aqui! Fechei tudo com a produção! Entendeu? A equipe ali da Dia também sabia de tudo! Gente, estamos chegando a mil, hein? Um milhão e mil! Ó, um milhão e mil vai ter outro Smooth Challenge! É, vai ter! Agora toda semana, né? Tá, vamos falar das promessas agora, tu vai ajudar nós! Promessas! Ó, o Smooth já foi! O Smooth já foi! Pode ser que tenha outro no futuro! Pode ser! Não, vai ter! O que que falta? Falta a tatuagem! Ah, vamos lá! Ah, moleque! A gente vai fazer, hein? É! Fazer esse final de semana? Que eu tô aqui! Vamos fazer dia 3, no domingo legal? Não, vamos fazer esse final de semana? Que eu tô aqui! Vamos! Que? Vamos fazer esse final de semana, tatu? Que eu tô aqui! Saca só! A gente vai filmar! A gente vai filmar pra mostrar a tatuagem! Tá, vamos fazer um vídeo pra vocês então! Miga, só tenta não... Pode falar pra lá! É, por favor! Fala um coisa bacana! Tatuagem a gente vai dar um jeito a gente fazer esse final de semana, ou quem sabe semana que vem a gente vai filmar pra vocês e postar no canal! Fechou! Paraquedas! Tudo bom? Um beijão a todos! Fiquem com Deus! Eu vou falar uma outra coisa! Elas não sabem também, mas vai ter um vídeo aí no domingo! A gente não sabe de nada nessa live, né? Já ok, tá? Vai ter um vídeozinho no domingo! Vai ter uma outra surpresa no domingo! Agora é, faz uma verdade! Vai ter vídeo no... No canal, tá? No domingo! Fala aí, já! Pronto! Você postou... É tudo apostado? Porque a gente não preparou nada! Beleza, galera? Dominguinho, ó, já fica ali ligado no canal, tá? De repente, o quê? Dez horas da manhã? Vamos colocar, Amã? Dez horas da manhã! Gente, que dia é hoje? Hoje é quinta! Tudo bom? Eu vou até o final de semana, já percebi! Bacana! Um beijão pro meu namorado! Tatuagem resolvido! Isso! Tatuagem, então, a gente vai postar? Paraquedas! Paraquedas! Rafael deixou bem quieto o início! Vai ter paraquedas! Vai ter paraquedas! Mas o paraquedas, a gente combinou de trocar por um quarto, né? Ei! Olha só! Agora eu vou falar uma coisa séria! Se meu médico me liberar... Ah! Ela vem, a Thalita, com essa historinha de médico! Só uma coisinha, galera! Só uma coisinha que eu quero contar pra vocês! Lembra aquele papinho? Lembra aquele papinho de labirintite? Eu tenho labirintite e labirintite! Fala muito! Bullshit! Bullshit! Eu tenho um distúrbio, gente! Fala sério, gente! É sério! Eu tô com problema com o meu coração, gente! Thalita! A gente amarra um paraquedas em ti, joga, coloca umas GoPro e garante um material bom! É o que a gente precisa! Você vai falar pro meu médico? Porque eu não vou arriscar minha vida! Vou falar! Vou falar! Vou falar! Qual é o problema? Ninguém nunca morreu! Tá! O paraquedas a gente vai conversar! Não! O paraquedas tá tudo certo! Vamos conversar com a tua parede! Aqui não é momento pra isso, gente! Beleza! Qual a parede? Eu vou te dar uma cotovelada aqui, uma cotovelada na Gabi e terminar a salada sozinha! O que que eu vou dar uma cotovelada na minha? Tô tentando te ajudar! Tu merece! Eu mereço! Eu mereço uma cotovelada na cara, beleza! São essas duas! Isso! O que mais que a gente prometeu? Os encontrões, tudo bom! Encontrões! Encontrões! Os encontrões! E daí, olha só! A gente tem que entrar aqui no link pra votar! Inclusive, a gente já vai falar uma coisinha aqui pra galera que ela não sabe, né? Ah não! Vamos falar? Vamos! Tá! Ó! As 20 primeiras cidades que tiverem lá na votação dos encontrões ganhando, que tiverem em 20 primeiros lugares, é onde vai passar a peça do Depois das 11! Uhuuu! Que, no caso, estreia em abril, dia 8! Dia 8 ou 9, não sabia! 8 ou 9! A gente tá com as duas datas! Aqui em Florianópolis! Fiquem tranquilos, a gente vai estrear aqui em Floripa, mas depois a gente vai sair, gente! Vai sair esse Brasil! Tem, todo mundo! Até Bangladesh estão conectando com a gente agora! Estão conectando com a gente! Então assim, ó! Até... Vamos deixar essa... Final dessa semana! Semana que vem, vota! Isso! E daí a gente vai começar a marcar os teatros nas cidades mais votadas! Tá na descrição o link! Tá na descrição o link! Então, por favor, votem que é muito importante pra gente saber onde a gente vai, né? Isso! É isso que a gente prometeu! A gente prometeu mais alguma coisa? Porque a gente tá assim, né? Prometeu a visita aqui, a visita aqui... Tá! Que deixamos... Deixamos quietos! Que tu vai resolver isso aí depois! Isso aí, gente! Deixa eu te falar uma coisa! Vocês lembram da última live que ele falou isso ao vivo? A gente não fazia ideia que ele ia falar isso! Então, ele vai se virar! Esse menino, Rafael, vai se virar! Porque ele esqueceu, gente! Que é um prédio! Que é um condomínio! Que é um prédio comercial! Então tem que ter autorização! Que é um negócio que ele, infelizmente, ainda não pegou, mas ele vai pegar! Mas aí, vocês cobrem ele, beleza? E pode cobrar mesmo, tá? É arroba diazera! Lá no Twitter, ele pode cobrar! Ou manda no e-mail! O telefone dele é 48! Gente, a rua dele fica na... Então é isso aí, galera, tá? Que coisa maravilhosa! Chegamos a um milhão! Coisa mais linda, gente! Que dia, que momento! Não deu pra comemorar junto aquele momento, mas, pô, estamos comemorando aqui, né? Já tá ótimo! Mas eu posso falar? Foi incrível! Foi incrível, foi incrível, foi incrível! E a gente vai ter muito ainda o que comemorar! Vai ter dois milhões, três milhões, quatro milhões, quatro milhões... Cara, eu já falei pra ela! O que vai ser o coceano perto de nós? Vai continuar sendo coceano? Vai continuar sendo coceano! Vai continuar sendo coceano! Só, né? Só, né? Na corrida, né? Cara, se a gente ficar mais um tempo, se pá... Não chegue! Nove milhões! Ah, piada! Risos! Vamos lá! Caçadona hoje! Cacacá, hein, Satelita, hein? Cacacá! 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 A Thalita é cheia de graça, não é mesmo? Sim! Hoje ela tá inspirada! Acordou inspirada! Hoje eu tô! Hoje de manhã no grupinho, já mudou o nome do grupo, já mudou a imagem... Não, foi tudo que mudou! Não, foi tudo que mudou! É canal milionário! Agora, o nosso grupo antes era não é leve mesmo! Era não é leve, e depois entrou um mesmo, só pra ter certeza, e hoje mudou pra... Canal milionário! Canal milionário! Cacacá! Mas a imagem foi do que mudou! Ela mudou um milhão! Ela colocou um milho gigante! Ah, essa zoeira do WhatsApp! E o Ralf, ele não aparece mesmo no grupo Ralf! Mentira que eu apareço! Chegou ali de vez em quando com um áudio bombástico, assim, uma coisa! É bizarro! Bombástico! Ele fala, gente, não se atrasem! É isso! Aí depois fala, cara, tive uma ideia massa! Aí eu espero uma ideia massa, aí ele fala, vamos no sushi hoje! Mentira! Mentira, não é assim! Cara, que nojo! Tá voltando o bagulho aqui no meu nariz! Ai, que nojo! Tá na hora, né? Tá na hora de finalizar, né? Tá na hora de finalizar, galera! Gente, tivemos muitas surpresas hoje, então dia 13 estaremos no Celso Portier... Portier! Isso! Que é o Domingo Legal, né? O famigerado Domingo Legal! Domingo Legal! Estaremos lá no SBT com vocês! Coisa mais linda! Teve Smooth Challenge do Rafael Dias, que aqui fez a gente hoje, maravilhoso! Nosso diretor incrível! E a gente chegou finalmente ao Umbro de Bacanas! Obrigada quem assistiu essa live aqui, ajudou muito a gente com esses training topics maravilhosos! 30 mil pessoas! A gente tá em que lugar no Mundial, hein? Estamos em terceiro? Calma aí, dá um refresh! Estamos em segundo! Uou! Em segundo lugar nos training topics mundiais! É isso aí! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Gira print e depois manda pra gente, hein? Estamos muito felizes com isso! 30 mil pessoas assistindo, é isso, mano? 30 mil pessoas! Isso é mais linda isso aí, gente! Pelo amor de Deus! Coisa mais maravilhosa! Muito obrigada! Ainda bem que deu certo no final das contas, gente! A gente ficou meio triste, mas... Pedimos desculpa pelo atraso, né, amiga? Não estava esperando esse atraso, mas estamos muito felizes! São muito rápidos, né? São muito rápidos! A gente estava aqui preparando tudo ainda e quando viu... Gente, a gente piscou 3 milhões! É! Piscou mais uma vez? Não sei! 4 milhões? Sim! Pode ser, então! Talvez? Pode ser? Então é isso, gente! Brigadão! Beijão! Beijão! Tchau! É um milhão! É um milhão! É um milhão! É um milhão! Vocês conseguiram me enganar, cara! E eu, tu gostou da surpresa? Ah, seu doidinho! A gente ia trazer o Celso Portuoli, mas a gente vai trazer o Celso Portuoli!